Música Deixa eu testar essa arma aqui, antes de... Essa aqui é a do Torres, né? Música Música Atira rápido, mas tem um alcance muito baixo Música Música Caraca, ai eu vou ser muito larga Música Meu Deus Música 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 Eu corro, corro, corro pra nada Música 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 Sheeva, você está bem? Ben, se afasta dela! Vamos! A Sheeva está doente! Para! Não machuca a Sheeva! Caralho, que menino chato! Ela não é mais a Sheeva! Eve transformou ela num monstro! Um monstro! Fecha os olhos, Ben! Olha só, gente! Isso me entristece! Isso me entristece! Eu odeio quando colocam um cachorro em filme, em jogo, pra virar monstro, pra morrer! Às vezes eu vejo um filme, aí eu vejo um cachorro e falo, pronto, estou contando os minutos do filme pra ver quando o cachorro vai morrer! Sabe? Porque é tão previsível! Poxa, as pessoas não sabem pegar um cachorro e colocar num filme de ação e de terror sem matar o bicho! Isso me dá um ódio! O único filme que o cachorro fica vivo é filme de romance e comédia, só! Agora, quando eu filmo de terror, eles sempre pegam um cachorro pra colocar como cobaia pra virar bicho, morrer, pra não sei o que! Não gosto! Deixa aqui o meu comentário, o meu desabafo, eu não gosto disso! DROGA! Acabou a munição! Vem! Esse foi o bicho mais judio que eu já dei agora! Que saco! Ah, eu ganhei uma... tipo, uma magia nova! Magia se fosse um jogo, né, de RPG na idade média e tal, mas na verdade não é magia! É tipo uma... uma força, energia, confusão! Quanto mais o meu nível sobe, minha energia sobe, mais... Ai, que isso! Mais o dano do inimigo aumenta! Por favor, me ajuda! Eu coloquei o pé pra fora, o pé pra fora e essas coisas estavam por aí! Você vai ficar mais segura aqui dentro! É... Mais segura aqui! Não saia desse ponto, né? Ok! Ei! Você tá machucada! Eu acho que eu tenho os suprimentos o suficiente pra tratar você! Você quer um... uma ajuda Force Aid? Mas eu acabei de... De tomar remédio? Né? Viu? Agora eu vou gastar o... O remédio da... Da... Garota ali! Tomei meu remédio! Eu acho engraçado o ponto, tipo assim... O objetivo é... Ir... Atrás do Ben... E só ficar atirando em bicho, 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 no meio do caminho... É... Isso leva o tempo, sabe? Policial... Eu... Não vou... Sobreviver... É... Por que aquelas coisas no meu armário? Ah... O quê? Ah... Mano, você acha que eu vou descer isso tudo pra ir lá no seu armário? Não vou... Nada... Eu fui no lugar certo, caramba... NÃO! Eu vou morrer! NÃO! 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 Tá agredindo que eu fiz isso? Eu apertei X de uma vez e eu não peguei a cura total! Caramba! Como eu quero dar um soco na minha cara agora! NÃO! 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 Eu vou botar uma barreira aqui! Você vê que eu acho que não vai adiantar muita coisa! Ah não! NÃO! Ah, eu tô presa aqui! Ah, eu fiquei tonta! Tadinha! Ai, meu Deus, morre! Caraca! Puta que pariu! Eu tenho que tomar um remédio! Tadinha! O único jeito de eu sobreviver aqui é eu usando essa barreira. Ah, meu Deus do céu. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais aqui. Ah, esse barreira consome minha parada. Ah, minha parada é essa! Eu vou morrer. Eu não tenho revive ali. Caralho. Eu tenho a impressão que se eu usar isso aqui, não vai tentar de nada. Quer ver? Caraca, como eu odeio esse jogo! Só tinha derrogação! É, eu matei uma das cabeças. Ah! Tá, matei todas. Só tem a no meio agora. Não dá pra poder se perder. Então, eu já consigo rodar assim por andar também. Non。 Não. Onde, eu sou. Caraca, eu revivi. Por isso de energia? Engraçado que na primeira vez que eu joguei, eu morri tanto pra esse bicho, que eu tive que salvar o estado, e aí quando eu tava perto de morrer, eu colocava no estado, eu atirava e atirava e salvava o estado, aí ficava fazendo isso até matar o bicho, e aí matei. Eu só vi o estado aqui, mas nem usei, tipo, acho que na primeira vez eu não usei muita barreira, deve ser isso. Caraca, eu só peguei isso. Ben! Capitão! O tio Baker tá machucado! Daniel Ben? Papai! Bem, você está bem? O tio Baker tava me protegendo. Eu até me liguei na hora. Bem, você está bem. Capitão, é... Obrigado, Baker. Lembra quando Ben era mais novo, a gente costumava brincar na sua casa? Brincar na sua casa? Daniel, senhor, para com esse negócio de Baker. Baker... É... Não. Para com isso. Baker está ótimo, como nos velhos tempos. Ben, Shiva... Aya, Ben... Aya, quem... É, não importa quem fez isso com a Shiva, você vai pegá-lo, não é? Ah, é, sim, sim, eu vou... Acabou o terceiro dia. E aí agora começou o dia 4, que é Concepção. E... Bem, é... Tudo bem, bem. Gente, eu ainda tô rindo disso. É... Eu vou parar a gravação agora. E... Espero que tenha gostado desse terceiro dia. E se eu não me engano... É... Se eu não me engano, o quarto dia... É... O primeiro dia foi dia 24 de dezembro, né? O segundo dia do jogo foi 25. O terceiro, 26. Então, o quarto dia é 27 de dezembro. É... A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E espero que tenha gostado desse terceiro dia aí. Tá bom, gente? Tchau. Tchau.